Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt, do canal Alma em Flor, e vim fazer com vocês mais um vídeo de uma trássula que forma caule arbustivo, e aí eu piro! Adoro! E olha só, eu não sei ainda a ideia dessa trássula, ok, pessoal? Não tive tempo de pesquisar ainda a ideia, vou jogar no meu grupo pra alguns amigos, pra ver se eles me ajudam na identificação. Quem souber, eu agradeço. Olha que coisa mais charmosa a folha dessa trássula, as trássulas dão flores lindas, 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 um buquezinho branco com vermelho, eu acho um charme. Eu tenho algumas aqui na coleção, já até mostrei pra vocês, e eu vou replantar essa mocinha, porque ela tá num substrato muito pobre, e eu quero dar casa nova pra ela. Então, olha, eu vou plantar ela nesse vaso, deste vai sair pra este, ainda é uma muda pequena, vai ter bastante espaço pra crescer aqui, e só de receber um substrato novo, ela vai ficar, vai me agradecer muito. Quando eu escolhi essa planta, o que me chamou muito a atenção foi que ela já está com vários bebês, então tem um bebê aqui, tem outro bebê aqui, e tem outro bebê aqui. Então, não tem pra ninguém, né? Vai ficar linda. Então, olha, o substrato não tá duro, compactado, como muitas vezes eu encontro, mas eu acredito que ela tá nesse vaso há muito tempo, há muito, muito tempo. Então, eu vou fazer aquela limpeza básica, né, tirar algumas raízes, tirar a praguinha, fazer uma renovação aqui nela, pra ela ficar lindona, 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 lindona. Então, olha, deixa eu já descartar esse substrato. O vaso já está com manta de bidim, é super importante a gente tapar os furinhos, de modo que a água continue descendo, ok? Então, não é fechar os furos, é apenas fazer algum tipo de vedação, pra que nenhum bichinho entre por baixo, como caramujo, como lesma. Esse tipo de bichinho pode entrar por baixo, comer a nossa planta no meio da madrugada, quando a gente tá dormindo. Eles se escondem no substrato, a gente não vê, e quando a gente acorda, o estrago tá feito. Então, eu uso sempre, pode usar manta de bidim, coador de café sequinho, depois que usa, pode usar também. Pode utilizar tela, pode utilizar aquele paninho que a gente usa pra limpar a pia, aquele meio azulzinho ou rosa, todo furadinho, pode usar ele também, ele também protege, ok? Agora, hora do substrato. Estou utilizando o substrato da Carolina Soil, com húmus de minhoca, nada mais. Então, vou... Tem um torrão de húmus aqui que não se desfez. Continuo apaixonada pelo substrato da Sempre Verde e recomendo pra vocês. Mas eu ganhei esse substrato, é um substrato que eu já queria há algum tempo adquirir. E agora eu simplesmente vou encaixá-la. Gente, ela já está com caule, ela já tá ficando com caule lenhoso. Dá pra perceber? Nossa, eu amo. Amo, amo, amo. Então, olha, eu vou encaixá-la aqui e agora completar com o substrato. Simples assim. Essa renovação que a gente faz nas plantas dá um up novo pra elas. Elas super agradecem. Se desenvolvem, ficam bem mais bonitas. Vale a pena. De tempos em tempos é necessário, gente. Uma vez por ano, fazer uma troca, renovar o substrato, fazer uma adubação. Quem não gosta de se sentir acarinhado e amado, né? E essa é a forma, uma das formas que a gente pode demonstrar pra nossa plantinha que ela é muito querida e muito amada. Fico parecendo uma doida falando isso, né? Mas como é um canal de planta, acredito que aqui 90% conversa com as plantas também. Não sou só eu a doida do mundo de plantas. Pronto. Replantadinha. E agora, só esperar ela crescer e ficar ainda mais linda. Show, né? Deixa eu ver se tá fácil aqui pra eu fazer a minha... Tá, tá fácil pra eu fazer a minha cobertura. Utilizar aquela casquinha de pinos bem fininha, trituradinha, pra fazer a cobertura do vaso. Pronto. Agora sim. Linda. Perfeita. Bem cuidada. Vai se desenvolver super, super, super bem. Vou colocar ela num cantinho aqui junto das minhas outras cráculas. Vou tentar descobrir o nome dela e deixar aqui no vídeo pra quem tem e não souber como eu puder anotar. Combinado? Se você tá chegando hoje, seja bem-vindo ao canal. Aproveita. Se gostou do vídeo, deixa aquele like pra me ajudar a fazer o canal crescer. Clica no botão de inscrição e ativa a sinetinha pra receber as notificações. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!